Vamos mostrar os jornais que falam sobre outra faceta do noticiário. Não estamos mostrando jornais agora sobre a vitória do Corinthians e sim sobre um assunto que afeta o Palmeiras. Do que a gente conhece do futebol brasileiro, tem cara daquelas coisas que não vão dar em nada. Mas cria um rebuliço interno, né? Criando ali um princípio de crise e tal, tá no Estadão. Palmeiras corre risco de ser rebaixado por causa de Del Nero, afirma FIFA. O jornal fez uma consulta à FIFA para saber. E aí a FIFA respondeu que ele está sujeito. Questionado pelo Estado sobre a permanência de Del Nero no Conselho Deliberativo do Palmeiras, a FIFA informou por meio de porta-voz que o clube brasileiro está sujeito a sanções previstas no artigo 64 do seu Código Disciplinar. Revista em 2007 após o escândalo de corrupção que desencadeou na prisão de vários cartolas, entre eles José Maria Marim, ex-presidente da CBF, e Del Nero. O presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras, Serafim Del Grande, disse que depois da punição aplicada pela FIFA, Del Nero se afastou. Ele nos entregou um pedido de licença. Enquanto o caso com a FIFA ainda estiver com a possibilidade de recursos, iremos aguardar. Ou seja, a posição oficial do Palmeiras, que a nossa equipe confirmou hoje, com assessoria, parece encerrar o caso. Sim. É porque o Del Nero está afastado do futebol. Então ele não poderia exercer nenhuma atividade, não pode, exercer nenhuma atividade ligada ao futebol. Ser conselheiro do Palmeiras, evidentemente, é uma atividade ligada ao futebol. Mas se o clube diz que ele está afastado, a meu ver, é assunto resolvido. É só mostrar o documento, está aqui o afastamento dele, ele não é conselheiro do Palmeiras. Fim. Ou não. Perfeito. Não, é mais complicado que isso. Não, acho que é isso. O que nem vale... Acho que a matéria é boa. Ela viu ali uma... Não, é válida, mas ao mesmo tempo, não é uma invenção, não é só um chute. Não, mas a gente só tem que tomar cuidado que hoje existe muita pressa, né? É. É que eu digo, 140 caracteres é muito pouco. Agora dobrou, né? Dobrou. Vocês que são twitteiros aí, agora tem mais. Mas mesmo assim, ainda é muito bom, é rápido para digitar. O dobro ainda você pode contar uma historinha em sequência. Ah, é, tem os threats. Mas tem gente que se apressa no sentido de dizer. Eu prefiro esperar o jornal do dia seguinte, ainda sou o Gutenbergano. Calma, vamos ler com calma, vamos refletir. É porque é o seguinte, quando o Estadão faz a consulta, a FIFA diz que o Palmeiras está sujeito. Mas estar sujeito não significa que está punido. Pronto, vai ser rebaixado. Não, vai ser julgado. A matéria é em cima de que há possibilidade. Isso, há possibilidade. Mas o próprio Palmeiras já se manifestou. E o que o Palmeiras vai ter que fazer é comprovar que ele está temporariamente afastado. Está em efeito. Mas dá aquela agitada, né, Rodrigo? Ah, sempre dá. Marcelo, eu estou até com o jornal aqui na mão, porque eu, como o Chico, como vocês gostam de ler o papel ainda. Quando eu li a manchete e li a reportagem, eu lembrei que o Globosport.com, que a gente já tinha dado isso, olha aqui, no dia 27 de abril do ano passado. Conselheiros do Palmeiras pedem suspensão e possível exclusão de Deonero do clube, por causa do banimento da FIFA. Ele é conselheiro vitalício do Palmeiras, mas a punição da FIFA é ad eternum também. Ele não pode nunca mais trabalhar com futebol. E o que ele fez foi pedir uma licença. Ele está licenciado do cargo. Mas, pelo que eu entendi, a FIFA quer que ele seja excluído mesmo. E aí tem um advogado que concorda, o outro que discorda. Tem gente que acha que a licença é o suficiente. Tem gente que fala, não, não é licença. Ele tem que ser excluído. Então, há mais, há praticamente um ano já está rolando essa história aí. A gente tem até aqui o texto do artigo da FIFA, traduzido do inglês. É o tal artigo 64, né? Qualquer um que fale em cumprir com alguma decisão não financeira de algum órgão, comitê ou instância da FIFA ou do CAS, decisão subsequente. A, será multado por não cumprir a decisão. Isso aí para o Palmeiras é tranquilo, multado. B, será concedido um prazo final pelos órgãos judiciais da FIFA para pagar o montante devido ou cumprir a decisão não financeira. Ou C, apenas clubes. Será notificado que no caso de falta ou descumprimento de uma decisão no período estipulado, terão pontos deduzidos ou rebaixamento para uma divisão inferior. Uma proibição de transferência pode ser proferida. Ou seja, além de tudo, o rebaixamento é a última instância das punições. E após ser multado, e eu brinquei aqui que multa não é problema para o Palmeiras, porque o Palmeiras tem muito dinheiro. Depois, se insistir em não pagar a multa, aí depois, lá na terceira, poderia ser rebaixado. O Palmeiras tem tanto dinheiro que está chamando de ingresso popular, ingresso a 50 reais lá no Allianz Parque. 50, é? É, vê a simbologia, vê o que virou popular hoje em dia. 50 reais. Agora, ocupa 70% do estádio, contra uma média de 40% do Brasil. Quer dizer, o torcedor está pagando o que o Palmeiras está pedindo, né? Mas dinheiro lá não é... Mas vai pagar, essa questão assim, vai pagar sempre. Vai estar cheio sempre. Porque eu costumo dizer sempre o seguinte, qual é a capacidade hoje de um estádio de futebol? 60, 70 mil? Os grandes clubes brasileiros, e a maioria dos clubes, não só os grandes clubes, mas a maioria dos clubes tem nem sei quantas vezes isso de torcedor. É normal, é natural que, ainda mais o seguinte, você pega o Palmeiras, do jeito que tem um time, né? Com investimento que é feito, o torcedor, ele vai buscar. Claro que tem gente que não vai conseguir pagar, tem gente que não vai conseguir pagar esse valor. Mas você vai encontrar outros torcedores com capacidade financeira para poder. Talvez isso aí tenha... Isso traga algum tipo de problema na questão envolvendo aquele torcedor menos favorecido economicamente. Esse foi... Esse aí, realmente. Desde a Copa que ele está fora do jogo. Mas não é só do Palmeiras, não. Porque, na verdade, em todos os clubes, né? Ele está fora do Itaquerão, ele está fora do time mais populado. Porque mudou a forma de se ver futebol no Brasil. Ele está fora do Maracanã no jogo do Flamengo. Sem dúvida, sem dúvida. O que ele está fora do Brasil? Se tem um momento muito difícil. Obrigado.